O Cerdão está sorrindo, linda noite de Natal O meu rancho pequenino, meu presépio natural Na tabela bate o sino, anunciando o Creador Saudando o Senhor menino, trazendo paz e amor Os anjos do céu cantando, com o seu corar divino As estrelas estão brilhando, a natureza sorrindo O Cerdão está rezando, o povo cantando o hino O mundo glorificando, que nasceu Jesus menino As crianças pobrezinhas, são felizes como ninguém Seu Natal é um tesouro, que muita gente não tem Meu coração é um presépio, igualzinho de Belém Pois o menino Jesus, foi popzinho também Seu coração é um presépio, igualzinho de Belém Pois o menino Jesus, foi popzinho também O Cerdão é um presépio, igualzinho de Belém